Olá pessoal, passando aqui com mais esse vídeo no canal Rotinas e Costumes Oficial. Eu sou o seu amigo Gilmar Porfilho e neste vídeo aqui eu vou mostrar para vocês ou ensinar para vocês como se faz a miniatura de um ônibus, tá certo? É tudo muito artesanal. Eu vou mostrar agora para vocês o que é necessário para que se possa fazer a miniatura de um ônibus. Vamos lá, vou começar mostrando para vocês os materiais que é necessário e depois a peça principal que você vai ter que adquirir para que você possa fazer a sua miniatura, assim caso você se interesse também em fazer. E eu garanto para vocês que não é difícil, é muito fácil. Vamos lá. Primeiramente eu vou mostrar para vocês, aqui ó, certo? É esta miniatura que nós vamos fazer. Este ônibus aqui, certo? Agora vamos lá. Você vai precisar de tesoura, também essa tesoura grande, alguns lápis, coisas básicas, régua. Eu tenho esta régua de ferro, então também esta, que é flexível, não se quebra, tá? Agora a peça principal que você vai adquirir, arranjar, não sei, ou pode até comprar para utilizar o creme e depois pegar a caixinha para fazer a sua miniatura. Esta aqui, certo? Esta caixa de creme dental, tá certo? Por que que é recomendável esta aqui? Porque ela, você vai precisar que ela tenha esta bandinha aqui completa, certo? Esta bandinha aqui, você vai encontrar algumas outras caixas de creme dental que não vem esta bandinha completa. Ela vai vir em duas bandinhas como esta aqui, ó. Aí não presta, porque aqui vai ser ou a traseira ou a dianteira da miniatura do seu ônibus, tá certo? Então, esta marca aqui, né, deste creme dental, todas que você comprar, vai ser assim, ó, completinha, certo? Você fecha aqui, ó, que aqui já vai ser a traseira ou a dianteira da sua miniatura, tá bom? Agora, vamos lá. Primeiro passo que você vai fazer, você vai pegar esta caixa, certo? Ó, você vai pegar esta caixinha e abrir ela, certo? Tem uma parte que ela é colada de fora a fora, que você vai descolar e abrir ela com cuidado, como eu já abri esta. Eu já adiantei, eu já abri para o vídeo não ficar muito longo. Olha só, certo? Olha, é nesta parte aqui que ela vem colada e você descola ela com muito cuidado para não rasgar, tá certo? Você tendo a caixa toda aberta, você vai virar ela ao contrário. Você vai virar toda a dobrazinha dela, você vai virar ao contrário, tá certo? Até que ela feche do mesmo jeito quando ela estava fechada com a marca, né, o nome da marca do creme dental, certo? Bom, você vai utilizar isso aqui, tá bom? Agora veja só, os lápis de cores, os lápis de cores é bom que você compre que venha o lápis branco, tá certo? Essa caixa de lápis de cor, ela contém 36 lápis de cores, porque eu preciso de muitas cores parecidas com as outras. Se você observar aqui, olha, na miniatura, eu vou precisar desse tom azul escuro, né, do mais clarinho, do mais clarinho também. E o ônibus é branco, com alguns detalhes vermelhos, tá certo? Por isso que tem que ser uma caixa de cor que tenha vários tons, tá bom? Agora vamos lá, agora eu vou virar a câmera do celular somente para minhas mãos e vou dar início ao desenho do ônibus. Você tem que desenhar, certo? Quando você fechar aqui, você vai desenhar, você pode estar dizendo, não, irmão Jumar, então é muito difícil, não. Você vai desenhar a lateral do ônibus aqui, a outra lateral aqui, a dianteira do ônibus aqui e a traseira do ônibus aqui, certo? Então vamos lá. Então pessoal, como vocês podem acompanhar, eu mostrei para vocês que eu já fiz, certo? Aqui já fiz a dianteira do ônibus. Aqui são os traços, tá certo? Eu ainda vou dar os detalhes ainda. Agora se vocês observarem, aonde eu coloquei esse X, é onde vai ser cortado, certo? Esse X aí, onde tem esse traço torto, vai ser para que a dianteira do ônibus fique assim, não fique reta, né? Mas fica aquela coisa bem parecida com o ônibus mesmo. Olha, já marquei também o local que vai ser cortado para os pneus, certo? Aqui também, ó, deixa eu ver se fosse acompanhar aqui, até aqui, pronto, ó, certo? Agora eu vou desenhar a parte, eu vou desenhar agora a parte da lateral dele e depois a traseira, tá bom? Acompanha um pouco aí. Eu já estou na parte do contorno, certo? Porque como eu falei para vocês, eu faço no lápis, né? Por conta de alguns rabiscos que a gente tem que apagar e depois eu contorno com a caneta preta. E agora, se vocês observarem, ó, eu já estou, ó, concluindo a parte da traseira, toda a lateral, certo? Dá para vocês verem aí, ó. Toda a lateral. A dianteira também, faltam só alguns detalhes de acabamento, certo? E a outra lateral também, certo? Mas ainda preciso cortar um teu X, né? Pequenas paralamas. E agora, como vocês estão vendo, eu estou com a caneta vermelha, ó, estou concluindo aqui agora, ó, o nome princesa, tá certo? Que é este nome aqui, ó. Olha só. Eu já estou concluindo esse nome, depois eu vou fazer o outro. E depois eu já passo para alguns detalhes, né? Tanto aqui na dianteira, ó, como nas laterais. Faltam algumas numerações, né? E alguns traços que vai dando aí a parte da conclusão, tá bom? Tem que pintar a janela de preto, né? Para dar a visão das perículas. E também fazer aquela, essa avesinha branca, que é o símbolo da princesa. E mais alguns retopes de vermelho, olha aqui, ó, certo? E na parte traseira, eu tenho que dar alguns detalhes. Também colocar o nome princesa aqui na parte de trás, tá bom? Então, acompanhe só um pouco aí, fazendo aqui o nome princesa, tá? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal. Então, eu tive que consertar aquela, aquela avesinha do símbolo, né? Da empresa, a qual eu não tinha feito. Vocês viram que eu fiz aqui de um lado, né? Ó, esse símbolozinho branco aqui, quando eu mostrar a foto do ônibus verdadeiro, vocês vão ver, ó. Esse aqui, certo? É uma avesinha. Eu tinha feito desse lado e desse eu tinha esquecido, certo? Então, eu tive que tirar a tinta do lápis com a borracha para fazer novamente. Então, olha só. Já está concluído, tá certo? Ó, esta lateral com a traseira. Certo? E esta outra lateral com a parte dianteira do ônibus, tá certo? Agora, veja só. Se, do jeito que está aqui, se só colar a caixa e cortar o local das rodinhas, dos pneus, o ônibus vai ficar muito quadrado. Vai ficar praticamente a caixa quadrado, olha. Tá vendo, ó? Certo? Vai ficar, ó. Olha só isso. Vocês vão observar essa ponta aqui que eu deixei, ó. Certo? Eu vou cortar essa ponta e também cortar aqui, ó. A parte dos pneus, ó. Olha, cortar aqui também. E aqui atrás, vou mostrar um detalhe para vocês, para ficar um pouco levantadinho, para não ficar muito quadrado, né? Olha só o que eu fiz. Olha. Esse simples detalhezinho aqui. Não sei se está dando para ver direito. Esse simples detalhezinho aqui, ó. Arredondadinho. E aqui, abaixo da lanterninha. Está vendo? Um pouquinho arredondadinho. A gente corta o canto e amassa essa pontazinha aqui, ó. Para quando fechar aqui a traseirazinha dele aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é só porque ainda está solto, né? Quando eu colar, vai ficar do jeito que eu colar. Olha só. Observe isso, ó. Está vendo, ó? A traseira arredondadinha, ó. Olha. Aqui. Está vendo, ó? Não fica aquela coisa, né? Pontuda aqui nem em cima. Está vendo, ó? E aqui ainda vou colar, certo? Só que da mesma forma a gente vai fazer aqui também. Você vai fazer aqui, ó. Você vai cortar essa parte aqui, tá certo? Vamos lá. Me acompanha aí. Como já está marcado, é muito rápido. Olha só. Você vai cortar aqui, ó. Até onde está arriscado. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Certo? Está aqui. Está dando para ver aí? Aqui, o pano de fundo ali é um bife que tem ali, que está evitando um negócio de um som ali. Aí agora vamos ver, veja só. Ó. Olha só. Eu cortando aqui de acordo com o que eu risquei, certo? Não é difícil. Primeiro que, quem se interessar em fazer aí, pode vir nos comentários, me pedir mais explicação, que eu explico bem direitinho, tá certo? Olha só. Acabei de cortar um, certo? Agora eu vou cortar o outro, ó. Olha. Cortando a ponta, a ponta para tirar o quadrado, né? Porque a dianteira do onio não é quadrado, né? Se os onio puder. Então, veja só como foi que ficou. Certo? Deixa eu fechar aqui para vocês verem. Agora eu tenho que amassar aqui, porque já é o modelo da cabine do ônibus, certo? Bom, eu amassei, ó. Deixa eu fechar aqui para vocês verem. E também tem que amassar o para-brisa, né? Calma aí que faltou cortar aqui também, ó. Para soltar aqui, certo? Corta até o túnel do para-brisa. Aqui também pode cortar assim. Certo? Dá uma amassadazinha no para-brisa assim, ó. Para ele ficar arredondadinho, né? Não ficar aquele para-brisa quadrado. Olha só. Olha só como é que já está ficando, ó. Esse trabalho todinho aqui é porque não está colado. Depois que colar, não sai mais do canto, certo? Deixa eu só mostrar para vocês aí. Olha só. Está vendo, ó? Olha isso, ó. Vou mostrar para vocês assim, ó. Vai ficar assim, ó. Quando eu colar aqui, ó. Ó. Certo? Agora vamos ver bem rapidinho para não ficar muito comprido aí. Já tinha marcado o pneu, certo? Ó. Agora só corta. Isso é... Essa parte aqui, você pode cortar normalmente, ó. Já fazendo aqui o cantinho do pneu, ó. Certo? Deixa eu cortar aqui. Você pode dizer, não, irmão João, mas é muito difícil. Eu não sei não, mas você pode muito bem não fazer esses ônibus assim detalhados, mas ir aprendendo a forma. Ó. Certo? Aqui já cortei, ó. Agora vamos cortar o outro. Se comode com o pano de fundo aí não, pessoal. Porque, né? Está na época do... Das festas juninas aí. Aí alguns locais já foram liberados para fazer. E a gente mora aqui perto de um buffet. Que sempre tem festa, casamento, festa de 15 anos. Parece que tem um negócio ali hoje. Estão ajeitando ali o som. Ó. Estão vendo só? Local dos pneus. Certo? Agora, essa parte aqui dos outros pneus. Essa aqui é a parte de baixo, certo? Você tem que cortar essa parte aqui e levantar para cá fechando com esse outro. E esse também. Vê se vocês entenderam. Eu vou cortar e tirar só onde vai ficar o local dos pneus. Mas aqui embaixo. Aqui embaixo, ó. Eu vou cortar aqui e aqui e juntar para botar o eixozinho de ferro, certo? O mesmo jeito é aqui, ó. Eu vou cortar aqui e aqui. Mas não vou apartar. Vou só cortar e amassar eles fechando assim. Né? Fechando para o meio. Eu corto aqui na lateral. Fecho para o meio. Corto na lateral. Fecho para o meio. Junto os dois. Que é para passar o eixozinho para botar as rodas. Porque, como eu falei para vocês, essa miniatura aqui é um ônibus. É a miniatura de verdade. Os pneus vão ser de borracha, certo? E dentro, né? Como eu já falei aí, dentro eu coloco uma pilha, uma bateria dessas, né? Que não serve mais. Para ficar pesadinho. Porque como é uma caixa de creme dental, é muito leve, né? Então eu coloco esse peso dentro. Quando eu já vou fechar, concluir, fechar geral. Aí eu coloco a bateria dentro, né? Colo ela aqui. Para ele ficar bem pesadinho, tá certo? Agora, eu já preparei aqui. Já concluí. Eu já fiz os pneus. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês, olha. Os pneus. Lembrando para vocês que isso aqui é tudo muito artesanal, tá certo? Olha o outro pneuzinho. Olha o pneu traseiro, certo? Pneu traseiro, né? Para dar a impressão que seria dois, que é o traseiro e o pneu dianteiro, certo? Olha como é mais fino. Olha o eixo. O eixo, um aramezinho de ferro, certo? Esse pneu aqui já está no eixo, certo? Esses dois aqui são os pneus traseiros. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha. Pneus traseiro. Certo? Só que eu ainda vou colocar ainda isso aqui, olha. Deixa eu mostrar para vocês. Que vai ser o aro, né? Essa partezinha brindosa vai ficar na lateral do pneu. Isso aqui é de café, certo? Café pilão, né? Outro café mais conhecido aí. Geralmente tem esse... Ou de leite, né? Essas latas de leite ninho. Geralmente tem essa espécie de plástico aqui, né? Papelzinho prata. Aí, olha. Vai ser colado... Aqui. Certo? Na lateral do pneuzinho. Agora, como vocês já viram que eu já fiz os pneus, né? Eu já fiz os... Os aros que vai ficar na lateral do pneu. Agora, vamos colar o nosso ônibus, tá certo? Vocês lembram que eu falei para vocês... Que eu sempre gosto de colocar um peso dentro para que não fique muito leve. Porque vocês sabem que você quer uma caixa, né? Olha como é leve. Uma caixa, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nessa parte aqui, interior, dentro do ônibus. Nós vamos colar, sabe o quê? Pode ser qualquer coisa, né? Eu falei para vocês no começo do vídeo. Uma bateria, né? Bateria de microfone. Aquela bateria quadrada, que é bem pesadinha. Como eu fui até na igreja agora pela manhã oculto. E lá tem, mas eu esqueci de trazer. O que eu vou colocar? Essa peça aqui de torneira, né? De encanamento. Que era bem pesadinha. Só que eu vou colocar... Eu vou colocar duas. Vai ficar bem pesadinha. Certo? Então, eu vou colocar essas duas. Vou até enmoscar aqui. Não sei se vai dar certo na altura. Dá. Quando eu vou colocar essas duas, peça aqui. Não, mas não vai dar certo em enmoscar não. Porque vai ficar... Ou essas duas. Bom. Certo? Essas duas. Como é que eu vou colar? Se é ferro? Não. Passa a fita. É? Fita em isolante, ó. Passa aqui. Ó. Passa a fitazinha isolante aqui, ó. Melhor do que a cola, né? Porque pode a cola, né? Descolar a qualquer momento. Porque uma cola dessa de plástico não vai colar ferro, né? Não vai colar aqui perto. Deixa eu passar aqui mais um pedaço. Deixa eu passar aqui mais um pedaço. Lembre que isso aqui pode ser qualquer peso, certo? Eu tô colocando isso aqui. Uma pilha de microfone com as quadradinhas seria ideal. Porque encaixa bem direitinho na caixinha, né? No tamanho. Pronto. Aqui não sai não, viu? Vou colocar a mão pedacinho na lateral só pra não ter perigo dela deslizar. Mas é que eu repito pra vocês. É só... Para que não corra o risco de qualquer vento que der, né? Você colocar em cima da mesa. Aí qualquer vento que der, pra não sair derrubando a caixa, né? Derrubando aí a sua miniatura. Certo? Cortar aqui. Pronto, ó. Certo? É só pra dar o contrafilho. Vocês estão entendendo, né? Aqui, ó. Tem um pouquinho aqui. Onde vai passar o pneu? Não pode. Tem que eliminar aqui, ó. Certo? E aqui. Passou um pouquinho da fita. Pronto. Então vamos lá. Agora vamos colar, certo? Vai começar a colar a parte de baixo. Ó. Pode colocar cola aqui. E aqui. Vocês estão vendo aí? Dá pra ver? E aqui, certo? Cola a parte de baixo. Ó. E depois cola a dianteira e a traseira, certo? Ó. Como é que cola? Bota pra dentro, viu? Igual quando a caixinha tava... Tava lacrada, né? Ó. E aí? 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 Então, moçada, é isso aí. Acabei de concluir a miniatura desta empresa. Olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Certo? No início do vídeo, eu mostrei aqui, né? Esse papel com a foto deste ônibus. As duas laterais, dianteira e traseira, certo? E no início do vídeo, eu mostrei pra vocês. Ó. Está aqui concluído. Certo? Dianteira. Aliás, esta lateral. A dianteira. A dianteira. A outra lateral. E a traseira, certo? Como vocês podem observar, está faltando os retrovisores. Olha. Está faltando somente os retrovisores, certo? E por que eu não coloquei os retrovisores? Porque eu estou sem o material que eu vou fazer os retrovisores. Mas é simples. Como você vê aqui. Olha. Na dianteira aqui, olha. Né? E aqui. Então é muito fácil. É porque eu estou sem esse material. Que é aquela partezinha prata. Que vem por baixo da tampa do leite em pó. Certo? Que ele é um materialzinho bem durinho. Você pinta ele naquela cor ali. É claro que o lápis de cor não vai pintar. Tem que pintar na tinta Gilex. E só cola. Está certo? Então. Está aí. Falei para vocês que é uma miniatura. Que roda. Olha. Os pinezinhos rodam. Certo? Olha. Olha isso. Deixa eu mostrar mais aqui. Olha. Certo? Os pinezinhos rodam mesmo. Olha isso. Aqui, né? Assim. Olha. Certo? Então, se vocês gostaram desse vídeo. Não se esqueça de dar os seus likes. Deixe seus comentários. Eu sei que alguns aí vão despertar em querer fazer essa miniatura. Você pode escolher a empresa que você quiser. O ônibus que você quiser. O ônibus de banda. De cantor. De cantor. De... De... É. Os ônibus intelectaduais. Telemunicipais. É. Esse aqui é que faz aqui. O... O... Telemunicipal. Aliás. É. Telemunicipais. É. Os municípios aqui do Ceará. Essa empresa aqui. Ela roda. Certo? Então, não se esqueça de deixar os seus likes. Seus comentários. Se você gostou aí de aprender a fazer essa miniatura. Desta empresa. Olha só as rodinhas. Certo? E vocês lembram que eu coloquei aquele peso dentro, né? Ó. Ficou bem durinho, ó. Ó. Certo? Ó. Ó. Né? Com aquele peso que eu coloquei dentro. Senão ele ia ficar muito leve. Tá bom? Agora vamos ver como foi que ficou a nossa miniatura. Já mostrei aí na mesa. Mas eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Certo? Olha. A nossa miniatura ficou assim, ó. Lateral. Dianteira. Traseira. Certo? E a outra lateral. Tudo muito... Tudo muito artesanal, né? A começar por essa caixa de creme dental. E se algum de vocês se interessar em querer fazer. Tenho certeza que eu tenho um amiguinho lá em Quinterianó. Jeremias Mota. Meu amigo e meu irmão aqui, Jesus. Que ele vai se interessar em fazer isso aqui. Olha só. Olha aí, irmão Jeremias. Que coisa maravilhosa, né? Então, Jeremias, você tem meu WhatsApp aí. Qualquer coisa você pode mandar aí, né? Tirando alguma dúvida aí. Para que você possa também fazer a sua miniatura. Inclusive essa empresa aqui, ela vai lá para Quinterianópolis, né? Ela faz linha para lá. Onde mora o meu amado irmão Jeremias. Tá bom? Então, tenham todos uma boa tarde. Um abração do seu amigo Gilmar Cofi. Não se esqueça de dar o like e comentar nesse vídeo. Tá bom? Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Tchau.